Ao todo, mais de 40 modalidades esportivas serão disputadas nos Jogos de Aventura e Natureza etapa Vale Iguaçu. Pato Branco, assim como outras oito cidades, foi selecionada para sediar os jogos. Desde o dia 13 até o dia 23 agora, desse mês, nós estaremos com os jogos aqui na região. São seis municípios contemplados, Pato Branco é um deles. E no próximo final de semana a gente ainda tem uma programação bem vasta. Durante essa semana a gente tem duas oficinas. É uma oficina de tecbol, que é uma modalidade conhecida como futmesa. E a gente já vai estar com o carro em exposição do rali, que vai acontecer no final de semana aqui também. Rali de velocidade e de regularidade. Além do rali, a gente tem uma programação para a família do Pato Branco, então para toda a comunidade, que vai acontecer no Largo da Liberdade, nos dois dias. Tanto no sábado quanto no domingo, das 9 às 17 horas. Diversas atividades esportivas e recreativas que a comunidade vai poder participar de graça. Além disso, nós teremos apresentações, uma apresentação de BMX Freestyle, que é um show de manobras com bicicletas, com saltos, e ainda uma apresentação de wheeling. E também as competições de cross games, teremos o próprio tecbol, a gente vai ter uma etapa do Campeonato Paranaense e uma etapa do Campeonato Paranaense de Skate também. O evento é uma promoção do governo do estado. A expectativa é de que mais de 4.500 atletas participem das competições. O objetivo dos Jogos de Aventura e Natureza é aproveitar toda a questão turística envolvendo o esporte como indutor do turismo. Então, até por isso que a gente faz a realização, nós aproveitamos todos os restaurantes da região, os hotéis, então a gente vem, faz uma visita técnica, entra em contato com todos, para quê? Para que os atletas, quando venham, todos os convidados, eles conheçam o município, conheçam as regiões e fora da etapa dos Jogos de Aventura e Natureza, eles possam vir aqui aproveitar a região também.